Sebastian Vettel, Aston Martin e a unidade de potência de Leclerc no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Mateus Pucci, vamos ao vídeo da manhã desta sexta-feira lembrando que mais tarde após os dois treinos livres teremos o vídeo fazendo um resumão para você de tudo que aconteceu. Ontem tivemos dois vídeos hoje, dois vídeos, fique atento que estamos quase todos os dias postando duas vezes. Mas vamos lá, vamos começar com Sebastian Vettel. Sabemos que Vettel tem tido uma voz cada vez mais ativa na Fórmula 1, nos bastidores e até batendo de frente com algumas autoridades como o presidente da FIA, o novo presidente da FIA. O Mohamed Ben Sulayen, que é o presidente da FIA, tinha falado que o mundo se tornou diverso, com numerosos problemas que precisam ser encarados, mas que não se deve impor a visão de mundo sobre os outros e colocá-la acima do esporte. E o Vettel deu uma retrucada no presidente, afirmando que as questões que são levantadas por ele e seus colegas, como Hamilton, por exemplo, são mais importantes do que nós ou do que o próprio esporte. Deveriam continuar chamando a atenção para elas e mostrar às pessoas que há muitas coisas que podem fazer melhor. Vettel ainda dá uma bela alfinetada no presidente da FIA falando que existem pessoas um pouco atrasadas em termos de atitude, mas é bom continuar chamando atenção para isso, porque ele não precisa e não vai aceitar coisas que não são corretas. O que a sua informação tem de importante a nível de Fórmula 1 de pista? Tem muita gente usando isso para falar que o Vettel já está com a cabeça fora da corrida, que ele não continuaria em 2023. É um papo que já vem rolando há um bom tempo, o Vettel tem se mostrado cada vez mais desgostoso com a Fórmula 1, com o carro que tem e também com a performance que vem tendo. Ele estaria a um passo de sair da Fórmula 1, a sua renovação não é certa, o próprio Vettel já falou que ainda não sabe o que vai fazer. Talvez, talvez a melhoria da Aston Martin acabe ajudando o alemão a ficar na categoria, que justamente é o assunto de agora. Aston Martin tem um grande pacote preparado para Silverstone. Silverstone que é a próxima corrida do calendário e várias equipes estão preparando pacotes de atualizações para essa corrida. O automotor no esporte fez a apuração desses dados, Aston Martin está procurando desbloquear mais o potencial da versão B, que trouxeram já há algum tempo, que é aquela parecida com o carro da Red Bull. E, curiosamente, deu certo. É uma versão muito próxima da Red Bull, até no Purpose mesmo o carro melhorou e agora espera-se que Aston Martin se consolide ainda mais na posição de meio de grid. E com todo o sucesso que vem tendo a Red Bull, eles pretendem até mesmo fazer já um salto para a parte de cima da tabela, mas para o final da temporada ou início da temporada do ano que vem, que basicamente é o mesmo carro, o mesmo conceito, só teria que aprimorar todo o pacote atual. Aston Martin tem conseguido bons resultados em termos de performance com esse spec B, principalmente com o Vettel, já que o Stroll está sumido na temporada, mas é interessante ver como um conceito bem consolidado da Red Bull realmente foi o caminho certo a se seguir. Várias equipes com conceitos diferentes e a Red Bull acertou a mão, tanto é que com a diretriz que nós colocamos ontem aqui no canal, falando dessa mudança que a FIA vai impor sobre o Purpose, a Red Bull é a menos afetada. É sim o caminho correto a seguir e Aston Martin pode estar num bom caminho, pensando até mesmo em 2023 ou quem sabe 24, mas ao longo desse regulamento atual, Aston Martin pelo visto está com uma base muito sólida porque pensou a mesma coisa que a Red Bull e está vendo que os frutos podem ser muito bons. Mas e aí, você acredita nessa recuperação da Aston Martin? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar sobre Leclerc e a situação do motor dele. Muita gente perguntando, muita gente querendo saber se vai ter ou não punição para o próximo grande prêmio. A Ferrari fez a análise para descobrir o que foi para o pau no motor do Leclerc e descobriu que foi o motor de combustão interna e o turbo. Foram bastante impactados e serão necessárias trocas. Só que tem um probleminha aí, que a Ferrari não pretendia utilizar um turbo novo pelo simples fato que Leclerc poderia levar uma punição. Então buscariam utilizar um turbo antigo, justamente para não ter problemas. Só que conforme tem apurado o motorsport.com, numa atualização da matéria deles, parece que a reutilização do primeiro turbo já não é mais uma certeza e uma nova unidade deve ser instalada, o que geraria uma punição ao Leclerc. Já outros portais têm falado que Leclerc estaria prestes a receber uma punição de 10 posições no grid de largada do Canadá por conta da troca de componentes, não somente do turbo. Seria um prejuízo grande para o Leclerc, apesar de ser uma pista que dá para ultrapassar e a Ferrari tem carro tempo para chegar lá entre os ponteiros, mas seria um prejuízo considerável, ainda mais que a previsão do tempo para os treinos livres e para o quali é de chuva. Se chover você tem um risco maior ainda de um erro te colocar mais para trás no grid do que você esperava. Então ao invés de largar ali em 11º, 12º, largaria 15º, 16º, pode acontecer. A situação da Ferrari não é boa, eles também viram quais foram os problemas nos carros dos clientes que abandonaram a corrida passada, mas não informaram necessariamente o que causou as falhas, deve ser um problema crônico nessa nova unidade da Ferrari, que é uma unidade muito elogiada, muito potente, mas que a confiabilidade parece que abriu o bico, o que é normal, já falamos sobre isso também aqui no canal. Canadá demanda motor, demanda aceleração, é uma pista de alta velocidade e para o domingo a previsão é de sol, então os carros estariam andando no seu máximo, independente de no sábado ou na sexta chover. É curioso ver como as coisas vão acontecer, espero uma resolução em breve da Ferrari sobre o que vai acontecer com o Leclerc, teremos os treinos livres hoje, os treinos livres talvez sejam até adiados, porque tá caindo uma tempestade, tá caindo um mundo lá no Canadá, tá uma poça na pista inteira, uma piscina a pista agora, vamos ver se até mais tarde melhora, se eles conseguem drenar e se a chuva para, mas fato é que a Ferrari não está em uma boa posição no momento. Atrás nos dois campeonatos, problemas de confiabilidade que estão começando a se tornar recorrentes, o Sainz já abandonou umas duas ou três corridas por conta disso e o Leclerc também tendo problemas, ele mesmo falou pela terceira vez seguida, tá um cenário muito ruim para a Ferrari e a Red Bull vai aproveitando além da diretriz como citei, você dá uma olhada no vídeo lá de ontem porque a Ferrari também pode ser afetada com essa diretriz, talvez ela tenha que mudar o seu carro e a Red Bull seria a grande vitoriosa desse novo regulamento, pelo menos no início. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu quero saber, deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou! Ressaca Fórmula 3. Um grande abraço, valeu e falou, valeu e falou.